E aí, gente, aprovado esse corpinho? Hoje vai se acabar o Mocotó. O Mocotó sonhou essa delícia firme aqui. Não, o Mocotó é mais osso que caro. Ah, é? Sonhou não, gente. Foi montagem. Foi montagem, gente. Falei nada, hein. Tita, para, tia. Viu? Rodando, ó. Faz aí, ó. Ó, a gente tá arrasando, gente. Um pé, um pé. Olha, eu não, olha a bunda. Mas aí, eu não sei se quer a bunda ou a barriga. Mas eu tô grávida, eu tenho jeito. E aí? Você quer ver eu te engordar em um mês? Você tá querendo. Eu acabo o seu corpo. O que é isso, tia, tá? Você tem, ó. Meu maior, já dói o meu corpo, tá? Então? Não toca nele, não, hein, tia, tá? Só porque ele me viu subir na cadeira recalcada demais, né, tia, tá? Meu Deus, vem o piorinho. Quem é minha irmã, gente? Quem diria, gente? Que a minha irmã, que ela quer a checa. É porque agora eu sou a babá, você é mãe. E aí, família? Tudo bem com você? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser um negocinho diferente que a gente vai fazer pra gente comer e assistir no jogo. Aí a gente decidiu gravar pra vocês, que eu acho que vocês vão gostar. Eu tinha falado lá no Instagram que eu tô com muito desejo de comer mocotó. Então... Mocotó. Mocotó, 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 mocotó. Cita. Então, gente, eu tô... Sutiã, levanta, e seu ovo que eu só tenho um? Cita, eu só tenho um ovo, tia. O meu é resolvido com sutiã, e o seu? Nem com cirurgia. Cita, eu só tenho um ovo, tia. Certo. É pro meu ovo, tia. A mamãe falou e a mamãe te trocou. É mentira, gente, eu tenho as duas bolas. Então, hoje faremos o mocotó. E eu vou me acabar comendo? Eu sempre me acabo? Eu chupo até o osso? Aí vamos fazer o mocotó. Hoje também tem jogo no Brasil. Vamos comer, assistir no jogo. É meio-dia, nós estamos aqui enrolando em demora. É meio-dia, não tem nada no fogo. Voltado aqui, Frávio vai mostrar pra vocês. Veja comigo, gente. Batatinha, cenourinha, menino, azeitona, avinho de codorna. É avinho não, é o avinho. O avinho de codorna, linguiçinha canambresa. Tá fina. Eu queria dar grossa. Meu Deus, gente, olha como ela é safada. Já querendo fazer uma com a linguiça do negócio. Tá vendo? Tá vendo? Safada, Tita. Voltou pra terra, menina. Mocotó, mas não faremos tudo. Vamos ver a quantidade. Meu Deus, mocotó. Olha o tamanho da unha. Igual a unha do dedo é o de tinta, gente. Meu Deus, Tita. Vai numa manicure. Manicure tem família. Já tá indo com essa unha. Tá igual a de unha do seu pé, que tá com sangue preso. É, temos tomate, cebola também. Favá com os temperinhos essenciais. Frentinha do reino. Javinho. E temos ele que vai me ajudar. E é isso. Pra preparar tudo. É isso, gente. Vai achando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. E aí, estão preparados para o jogo do Brasil? Deixem aí nos comentários qual o palpite de vocês para o jogo de hoje. E segue a gente lá no Instagram, porque a gente tá postando um pouco aqui, mas a gente tá ao vivasso lá nos stories. Mas sem abandonar aqui, tá, gente? É verdade. Porque a gente vai trazer vídeos diferentes pra vocês. Aguardem. Gente, como tá o andamento dos preparos? Tita já tá aqui, ó, cortando a cenoura e já tem algumas coisas cortadas. Uma patota no fogo é o feijão, que ainda não foi pro fogo, porque só tem uma panela de pressão funcionando. Se tivesse duas... A gente até tem duas, mas uma não tá funcionando. É, aí eu vou mostrar pra vocês o que que já tem picado assim, que a gente já agilizou. Ó, Tita já cortou a batata. Ela colocou o feijão de molho e eu tô terminando de picar a linguiça. Aí, eu vou aproveitar que Tita tá picando ainda e vou colocar o ovo de codorna pra cozinhar. E agora, Flávio, qual o recadinho que você dá pra quem mora perto e assiste esse vídeo? Tita, eu preciso ficar mandando em direta sempre, Tita. Por isso que ninguém gosta de mim. Ó, gente, foi ela que mandou. Tira! Se você tá vendo esse vídeo, não pense que porque você tá vendo que você tá convidado, gente. Vamos aprender a se mancar e se for no seu lugar. Se me ligar, eu não vou atender. Não vai sair pradinho pra ninguém aqui de casa. Se me ligar, eu não vou atender. Se bater aqui no meu portão, vai ficar lá batendo no sol quente. E é isso. Não vem aqui pra casa que Tita não gosta de sair pradinho. Tita não gosta de mandar pradinho pra ninguém. Foi ela que mandou. É desejo de grávida, não tem como dividir. Putz, gente, olha, eu fiz um acidente, Tita. Eita, eita. Caiu aqui, ó, um ovo. Perdemos um. Vem quanto, Tita? Gente, ó, ficou pronto depois do que a gente esperou. Já acabou o jogo. A gente também não ia comer quente. Aí a gente veio aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. O jogo foi tão frenético que a gente até esqueceu de gravar os preparos, gente. É, infelizmente que foi dessa vez que o Brasil levou, né? Mas fazer o quê, né? Dita, o que eu vou fazer agora com essa peruquinha, Tita? Tá guardado aqui, quatro anos. A gente tenta de novo. Não é possível, Tita. Eu gostei tanto de usar esse Black Power. Leva pra vida, leva pra vida. Eu sou algum palhaço, Tita? E antes que eu me esqueça, vou mandar um beijo aqui pro Anderson Santos, que eu quase esqueço. Mais uma vez, já tá vários dias me pedindo lá no Instagram. E hoje eu lembrei. Olha, gente. Isso daqui, gente, é a gordura que escorreu, aí grudou. É, porque tá bem cheia. Ó, deixa eu botar pra vocês. Aqui é porque eu tava tirando um pouco, porque encheu muito. Gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que não deu pra gente gravar muito, mas vocês entendem que o jogo foi muito pesado, gente. É, realmente. Deu muito tempo. Ó, foi isso. Eu não tô com muita emoção pra falar, gente, porque eu tô com fome, então acabo ficando sem emoção. Já vai dar três horas da tarde. Deixa o like, se inscreva, segue a gente no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Ai, me dá um biscoito, que eu tô uma delícia. Olha isso. Gente, olha. Nossa, olha a floresta. Pode me chamar do que tome, é um gigante igual do CC.